Pega os miau que quer pular meu muro bagunçal, meu quintal Aqui tem cão de raça, não mata o gato com pau Não chega miando que aqui tem, cachorro tá treinado e sabe que você vem Pega os miau, anime o cão de raça, ele tá no gás, tá pronto pra ir pra casa Pega os miau, esse cão é cria minha, derruba do teia do gato que faz casinha Pega os miau, anime o cão de raça, ele tá no gás, tá pronto pra ir pra casa Pega os miau, esse cão é cria minha, derruba do teia do gato que faz casinha Nem pedra de estilingue, nem bala de sal Veneno de rato, derruba esse minhau O que é seu, tá guardado, vai cair do meu telhado Sete vidas, sete balas, rapidinho vira afinado Meu cachorro é nervoso e tá solto no quintal Tem cinco dias que não come só pra mastigar minhau Aquele que faz cachanga, invade, chola, muda Vai tomar leite com sal na hora do Deus nos acuda Vai tentar se esconder, vai pedir arrego Quem rouba na quebrada, tem o rabo preso no quintal Que tem cachorro, miau não apavora Pega o gato escondido, com o rabo de fora Pega os miau, gato preto que traz a maré de azar Que vem na noite calado, mocado, me observa Mostra sua cara, bichão, não você quer vir Tenta a sorte, meu pitbull tá